Hã? O que aconteceu aqui? Hum, não me lembro dessa aranha gigante estar lá. Uuuuh! Respire. E depois pegue a aranha. Você está na casa errada, sua ameaça de oito patas! Espere. Acho que posso usar essa garrafa. Hora de começar a trabalhar. Começarei fazendo furos nela. Vou virar a garrafa. Farei quatro cortes na base. Quero criar abas. Cada aba deve ter um orifício. Então posso empurrar um pedaço de corda através deles. As cordas passarão então por um tubo preso à garrafa. E agora tem um apanhador de aranhas. Vamos ao jogo. Você é minha! Haha, peguei! Não, não pode ser. Essa casa está infestada. Pra onde você acha que está indo? Isso é muito divertido. Eu sei, não é? Estou me divertindo muito. Uuuuh, veja isso. Isso é muito legal. Ah, é meu. Ei, eu vim primeiro. Solta! Não! Me dá isso. Agora! Não! O que você fez? Eu? Eu nunca vou te perdoar, Eva. Qual é o motivo de todo esse barulho? O que aconteceu? A Emma arruinou tudo. Não, não foi não. Acalme-se. Está tudo bem. Amor, estamos sem papel higiênico. Estava... Bem, você pode imaginar. Não vou limpar você novamente. Mas o que eu vou fazer? O papel higiênico é algo importante. Espere um pouco. Isso me deu uma ideia. Vou retirar o papel do tubo. Depois, embrularei em um papel cartão. Vou me certificar de que esteja preso no lugar. Agora vou colocar um balão no tubo. É um pouco sem graça, então vou decorá-lo. Para isso, usarei uma caneta. Preciso ter cuidado. Não quero estourar o balão. Vou desenhar um rostinho bonito. Esses serão os olhos. E precisarei de bigodes. Fiz braços de papel. Agora vou colocar orelhas em cima. É um coelho. Veja o que eu tenho. Você pode ter um de cada. Uau! Isso é fantástico! Me dá, me dá, me dá! Dá uma olhada nisso. Eu poderia fazer isso o dia todo. Emma, olha só. Acho que eles deveriam ser amigos. É um encontro para brincar. Oh, não é um amor. O trabalho de mamãe nunca termina. Mamãe, ei! Tô com muita sede. Posso tomar um pouco de suco? É claro que você pode, querida. Deixe-me servir para você. Hum, parece uma delícia. Obrigada. Bem, de volta ao trabalho. Posso pegar mais? Oh, você tá mesmo com sede. Sem problemas, querida. Não tenha pressa. Você ficará no banheiro o dia todo. Hum, incrível! Oh, agora tenho algo importante a fazer. Ah, sim. Assim é bem melhor. Mamãe, você tá aí? Ah, sim. Oh, puxa vida. Não beba tudo de uma vez. Está ouvindo? Sim, claro. Boa, garota. Quem tá me ligando? Olá? Oh, acabou. Aham. Ai! Espere. Pare com isso, Ava. A mamãe tá numa ligação. Não aguento mais. Tô ocupada, Ava. Não precisa ser grosseira. Me desculpe por isso. Ela não precisava ser tão má. Eu não preciso dela. Posso fazer isso sozinha. Viu? Não é tão difícil. Uh-oh. Acho que me enganei. Não, minha garotinha. Tô indo, Ava. Hum, esse suco é meu. Não, não faça isso. Ava! Ei, qual é o problema? Sinto muito, querida. Mas não posso deixar você inundar a cozinha. Eu sei o que fazer. Vou precisar de um copo de papel. Agora tenho que desenhar um elefante nele. Vou começar pelo rosto. Depois as orelhas. Acrescentarei algumas bochechas rosadas. Em seguida, colocarei olhinhos. Depois disso, preciso de uma garrafa. Vou colocá-la na xícara. Também precisarei de um canudo. Farei um furo no copo e na garrafa. Em seguida, empurro o canudo aqui assim. Agora posso encher com suco. Isso é perfeito. Vou colocar a tampa. Quando abra a tampa, o suco sai. E não derrama. Uau, que fantástico! Me sinto tão elegante! Hum, isso foi muito bom. Posso experimentar? Uau, olha só isso! Ufa! Ah não, a ligação! Me desculpe por isso. Opa! Calma, calma! O que eu vou vestir? Não há como errar com um pouco de brilho. Ah, a senhora está bem, mãe? Talvez isso seja melhor. Às vezes menos é mais. Oh, não tô no clima. Uau, mamãe tá brincando de se vestir. Eu também quero brincar. Isso é bonito. Oh, querida. Você está linda. Eu me sinto uma modelo. Veja. Tão chique. Eu trabalho muito e me divirto muito. Você tem um talento natural, querida. Isso foi muito divertido. Ei! Isso é maquiagem? Isso completaria meu visual. Mal posso esperar pra mostrar aos meus amigos. Eva, pra onde ela foi? Hum, isso é mais complicado do que parece. Precisa ter um pouco de vermelho. Eu sou linda! Minha filhinha está crescendo. Espere aí, querida. Precisamos limpar isso. Você não quer parecer um palhaço. O que você fez? Oh, mamãe não gosta do visual natural. Sinto muito, mas não pode desperdiçar minha maquiagem. Talvez haja outra coisa que possamos fazer. Hum, isso me dá uma ideia. É hora de ser criativa. Vou cortar uma tira dessa pasta de plástico. Oh, Eva, segura isso na sua boca. Ah, tudo bem. Que estranho. Confie em mim, você vai adorar. Vou usar esse batom pra traçar sua boca. Sabe, essa tonalidade super combina com você. Eu quero ver. Ok, já terminei. Hum, não tenho certeza, mamãe. Em vez disso, tente isso. Esse! Ele complementa meu tom de pele. Agora pressiono o plástico nos meus lábios. Uau, foi fácil! Talvez eu devesse fazer minha maquiagem assim também. Como estamos? Incríveis! Estou ansiosa pela minha noite de garotas. Já faz muito tempo. Ai, doeu! Ah, está chovendo meia suja? Ah, que nojo! E tem mais! O que está acontecendo? Preciso investigar. Não! Isso não serve. Eva, por que há meias espalhadas pelo chão? Eu só tenho uma meia rosa! Veja, um pé descalço! Ah, claro. Isso explica tudo. Deixe-me dar uma olhada. Tem que estar aqui. Hum, não consigo encontrar. Por que você não coloca isso? Você me conhece mesmo? Ok, que tal esse par? De jeito nenhum! São cor de rosa. Espere, pensando bem. Deveria estar no lixo. Me desculpe, mas também não consigo encontrar a meia rosa. É um mistério. Espere um pouco. Quero tentar uma coisa. Eu sei como impedir que mais meias se percam. Eu só preciso desses prendedores de roupa e de um cabide de arame. Vou cortar o cabide bem aqui. Aí, coloco o prendedor de roupa sobre ele. Deslizo até a parte inferior do cabide. E coordeno as cores dos prendedores. Aí, prendo o cabide de novo com fita adesiva. Uh, isso é legal. Dê uma olhada, Eva. Vou colocá-lo de volta no cabideiro. Aí, precisarei de suas meias. Vou pendurar as meias. Hum, fiquei intrigada. Uh, aqui está o outro. É isso, coloque bem aqui. Agora faça o resto. Isso manterá suas meias juntas. Isso significa que você não as perderá. Uau, é exatamente o que eu preciso. Muito inteligente, não é? É ótimo, mamãe. Mas ainda me falta uma meia rosa. Ah, eu me esqueci disso. Sinto muito, mas ela se foi. Só nos resta aceitar. Ah, aqui está minha linda família. Temos uma emergência de meias. Ah, é só uma meia. Você não está entendendo. Espere um pouco. O que você está vestindo? Minha meia! Eu deveria saber. Você parece bobinho, pai. Rápido, mamãe. Eu só estava pegando a pipoca. Ok, acho que estamos prontas. Uh, eu não vi esse. Eu adoro esse canal. Uh-oh. Mamãe, preciso de mais. Ah, tudo bem. Eu pego. Uh, pipoca doce e deliciosa. Não tão rápido. Espere até eu voltar. Não demore muito. Dê uma olhada nisso. É como se ela estivesse me chamando. Não, preciso resistir. Mas é tão tentador. Talvez eu possa pegar uma só. Não posso esperar. O que pode acontecer? Ah, sim. Mais, mais. Essa é a melhor pipoca de todos os tempos. Ah, ei, mamãe. Eva. Não é o que parece. Como você pode? Ah, não. Uou, isso foi dramático. Preciso limpar tudo. Não posso deixar minha mãe ver. Ah, tem tanta coisa. Mas eu consegui. Ah, pipoca faz bagunça mesmo. Não vou conseguir me livrar dessas migalhas a tempo. A mãe vai ficar tão brava. A menos que... Talvez eu possa usar isso. Vou remover o canudo e a tampa. E conectar a mangueira. O canudo se encaixa na abertura da parte de trás do sofá. Ah, está funcionando. Está pegando a sujeira. Consegui. E bem a tempo, a mamãe está voltando. Faz cara de paisagem. Não há nada para ver aqui. Eu peguei o refrigerante. Perdi alguma coisa. Ah, o que aconteceu com a pipoca? Eu poderia jurar que estava cheio. Isso é muito estranho. Eva. Oh. Eu não esperava por isso. Ups. Quack. Pronto para fazer isso, patinho? Peguei minha bolinha de gude. Uau. Viu isso? Vou fazer de novo. Adorei. Uau. Cuidado, mamãe. Eu tentei te avisar. O que está acontecendo aqui? Eu poderia ter me machucado. Espere um pouco. Tive uma ideia. Vou cortar o papelão no formato de um C. E começarei com esta peça. Vou aplicar cola em uma tira bem longa de papelão. Até o final dela. Assim é o suficiente. Agora vou dobrar e colar no C. E pressionar para que fique bem seguro. Em seguida, precisarei de uma tira pequena de papelão. Um pouco de cola. Para colar na curva interna. Farei isso com a outra peça. E juntarei as duas peças para que formem um S. Usarei alpinetes para mantê-la no lugar. Quero fazer um 8. Quando eu puxo as alças, ela muda de forma. Vou colocar uma bolinha de gude para ficar passando assim, mas não posso deixar cair. Que tal, Hazel? Uau! Que demais! Não preciso mais disso. Aqui está, querida. Experimente. Uh! Que complicado. Uau! Você viu isso? Fico feliz que tenha gostado. Uau! Vou fingir que isso não aconteceu. Olá, querida. Oi, papai. Me dá um abraço. Espere. É? Não me parece coisa boa. Ups. Tudo bem. Estou aqui, querida. Meu chaveiro. Estragou. Ah, não foi nada, Hazel. Por quê? Por que a vida é tão cruel? Preciso consertar isso. Já sei o que fazer. Deve ter sido eu. Preciso ser rápido. Deve ter alguma coisa que eu possa usar. Vamos, por favor. Tarde demais, papai. Ahá, Pikachu. Este mundo é das trevas. Este cupcake nem é de verdade, é. É tudo lixo. Espere um pouco. Acho que posso usar isso. Só mais uma coisinha. Vou precisar de luvas. Hora de colocar a mão na massa. Uhum. Primeiro vou pegar uma canetinha para desenhar dois círculos no papelão. Depois vou recortar e fazer um furo em um dos círculos. Foi bem fácil. Recortei três retângulos pequenos de papelão. Vou aplicar cola na parte de baixo do orifício. Aí vou precisar de um dos retângulos para colar no círculo. Depois farei o mesmo em um lado e em cima. Vou passar cola na parte de cima dos retângulos. Agora preciso do segundo círculo. Vou unir tudo agora. Mas ainda não terminei. Tenho uma tira comprida de papelão. E vou colocar em torno dos círculos. Quero deixar um quadradinho aberto. Agora vou pintar. Este rosa é lindo. Quando estiver seco, vou começar a decorar. E deslizar este papel dentro dele. Até coloquei uma argola para chaveiro. Mal posso esperar para mostrar a Hazel. Olha o que eu tenho. Espere. É para mim? É um novo chaveiro. Que demais. Coloca na minha mochila. Deixa comigo, meu bem. Ficou ótimo. Adorei, pai. Vem aqui. Não? Que estranho. Então acho que restou só eu e meu jornal. Oi, mamãe. Oi, Hazel. Estenda as mãos. Olha, este é todo o meu dinheiro. Bastantão, né? Já volto. O que devo fazer com isso? Voltei e tenho uma coisa para te mostrar. Ah, entendi. Você quer que eu compre o cofrinho de unicórnio? É um prazer fazer negócio com você. Ótimo. Isso é tudo que eu preciso. Talvez eu possa terminar meu livro agora. Não, falei cedo demais. Todo mundo adora música. Você pode comprar esta pechincha hoje. Como posso resistir? Aqui está. Você não vai se arrepender. Tenho que ir. Que imaginação. Onde eu estava? Ahem. O que foi, Hazel? Onde você pegou isso? Foi um presente. Toma, pegue o dinheiro aqui. Estou virando uma louca por compras. Ufa, ainda está inteiro. Sou uma empreendedora. Ops, deixei cair meu dinheiro. Só sobrou este. Espere. Talvez eu possa ajudar. Posso usar aquela caixa velha. Fique aí, querida. Só quero meu dinheiro de volta. Isso vai resolver tudo. Confie em mim. Aham. Vou cortar ela em partes. Agora vou precisar da minha pistola de cola quente. E aplicar uma linha de cola em um dos lados. Depois vou colar essa peça lateral. Quero que fique firme. Farei o mesmo no outro lado. Agora vou virar. Vou colocar uma caixa dentro. Dividi a caixa em seções. Em seguida precisarei cobri-la. Vou cortar esse papelão em pequenos quadrados. Quero que todos tenham o mesmo tamanho. Ficaram perfeitos. Agora posso numerá-los e colar na caixa. É uma caixa registradora. Dá uma olhada, Hazel. Uau! Foi você quem fez? Sim, e é sua. Assim todo o seu dinheiro ficará seguro. Divirta-se. Talvez agora eu tenha um pouco de paz. Exatamente o que eu preciso. Porque eu não pensei nisso antes. Minhas cédulas podem ir aqui. E as moedas nesta parte. Acho que é isso. É tudo no lugar. Espere. Aquele é o meu dinheiro? Onde você achou? Minha carteira? Por favor, esteja aí. Ela me roubou. Minha própria filha. Que divertido. Estou vendo balas. E são minhas. Todas minhas. Nada pode me impedir. Ah, não. Não vai, não. Não toque nas balas. Ah, nós aí outra vez. Te peguei. Isso não acabou. Nada como uma casa limpa e agradável. Limpeza é algo muito relaxante. Você é minha, Balinha. Pará daí. O que é aquilo? Largue as balas. Ha, consegui. Agora é minha. Foi você que fez essa coisa? Ok. Na verdade, estou impressionada. Parece que tem uma pequena inventora. Eu batizei ela de a mão pegadora de coisas. E funciona muito bem. Estou tão entediada. Oi, Hazel. Vai fazer pipoca? Com certeza. Ela joga e ela marca. Hazel, não faça isso. Isso não foi legal. Posso fazer a pipoca agora? Claro. Vai fundo. Ei, mamãe. Mamãe. O que? O que é? Posso despejar dentro? Não. Lembra do que aconteceu da última vez? Eu vou despejar tudo dentro da pipoqueira. Vou pegar. Delícia. Não comam os grãos. Ai, eu nunca posso fazer nada. Eu só queria me divertir. Hum, tive uma ideia. Será que é pedir muito? É, isso pode funcionar. Mãos à obra. Primeiro eu preciso de uma folha de papel. Vou cortá-la em quadrados. Pego este pedaço do canto e vou amassar bem. Farei isso com o restante. E colocar tudo em uma tigela pequena. Tenho três retângulos de papelão. Vou passar uma linha de cola em um dos lados. Farei isso com muita calma e firmeza. Agora vou unir o papelão e segurar por um tempinho. Quero que cole bem. Vou repetir do outro lado. Colocarei outro pedaço de papelão na parte inferior. Depois coloco na posição vertical para adicionar outra peça no topo e formar uma caixa. Cortei pedaços desta peça de papelão. Vou colar uma folha de plástico nela. Em seguida, preciso colar um tubo nela. Quero que ele seja menor que o buraco circular. Vou apenas empurrar o tubo através e colar um quadrado de papelão embaixo dele. Isso já pode ir pra dentro da caixa. Agora vou fechar a tampa e acrescentar mais alguns pedaços de papelão. Para então depois decorar. É uma mini pipoqueira. Eu preenchi com os papeizinhos. Oh, Hazel! Espere até vir isso. Uau! Que fofo! Vou te mostrar como funciona. Tenho algumas pipocas de papel aqui. Que empolgante! Vou abrir a tampa e despejá-las na máquina. A tigela vai aqui embaixo. Mas vamos precisar de dinheiro. Seria bom. O dinheiro vai nessa entrada. Em seguida, vou girar a alavanca. E aí vai a pipoca. Que demais! Por que você não experimenta? E eu vou fazer a pipoca de verdade. Show de bola! Esse desenho é lindo! Muito lindo, querida! Olha, mamãe! Tem flores! E o sol? E o céu? Ela é tão talentosa! Meu pequeno Picasso! Tenho sorte de ter uma filha tão adorável! Ah! O que aconteceu? O quarto! Esta é uma bagunça! Que delícia! Eu gosto de desenhar! Querida, já conversamos sobre isso. Deus diz de cera para a mamãe. Precisamos ter uma conversa. Isso não é bom para os dentes. Nem para o seu estômago. Olha só para você! Eu sou uma pintora! Preciso de férias! Ou posso tentar outra coisa! Pegue uma tigela de gotas de chocolate. Derreta! Enche uma seringa com chocolate derretido. Um pouco mais! Isso deve resolver! Em seguida, injete chocolate em canudos. Feito isso, coloque os canudos na geladeira. Assim que o chocolate endurecer, retire o canudo. Agora vamos dar asas à imaginação. Use um apontador de lápis para criar uma ponta em uma das extremidades. Antes, veja se o apontador está limpo. Em seguida, coloque o rótulo de um giz de cera ao redor do chocolate. Giz de cera seguro e comestível. Repita isso com diferentes cores. Oi, querida! Mamãe tem giz de cera novos para você! Uau! Eles têm cheiro de chocolate! E é chocolate? Muito melhor! Eu preciso limpar tudo. De novo? Hora de tomar um copo de leite. O leite vem das vacas, mamãe. Eu sei, querida. Olha, mamãe! Eu terminei! Uuuh! O nome dela é Margarida. Ela é minha melhor amiga. É maravilhosa! Precisamos pendurar o desenho em algum lugar. Não se esqueça de beber o seu leite. Leite? Eca! Eu não quero beber leite. Isso acontece sempre. Essas canetas me deram uma ideia. Isso pode funcionar. Vou pegar essa luva de látex e fazer uns furinhos nos dedos. Agora vou usar uma caneta para desenhar padrões na luva. Isso é divertido! Feito! Parece uma vaca. Agora vou despejar o leite na luva. E encher bem até em cima. Isso deve ser suficiente. Aqui está! Pra mim? Tô ordenhando uma vaca! O leite está saindo, mamãe! Enchi o copo! Esse trabalho me deu sede! Hum! Que delícia! Não acredito que funcionou! Deixe-me arrumar sua tiara, querida. Assim está melhor. O cartaz está reto. Foi um bom trabalho. Feliz aniversário! Temos presentes pra você! Esse é tão emocionante! Yubi! E eu tenho muitos lanches! Servam-se, meninas! Legal! Obrigado, papai! Tudo bem. Agora, meninas, tentem não fazer bagunça. Obrigada por me convidar! Esse chocolate é muito bom! Isso vai ser terrível! Deve haver algo que eu possa fazer. Às vezes, eu gostaria de me divertir. Ninguém pensa nos sentimentos de um pai. Hum, eu não gosto disso. É que tal um jogo divertido? Sim! Tudo bem, acho que estamos prontas! Eu acertei! Isso é incrível! Uhul! Consegui! Outro grande plano do papai. Eu sempre me surpreendo. Me sinto mal. Eu odeio estar doente. Pelo menos tem esses ursinhos de goma. Como está meu bebezinho? Não está bem? Oh, querida, você precisa de um remédio. Isso vai fazer você se sentir melhor. Abra a boca! Não! Eu não quero! Isso é nojento! Tudo bem. Vamos tentar esses comprimidos. Vai ser mais fácil de engolir. Tome! Não! Não vou tomar! Bem, eu tentei. Espere um minuto. Adoro ursinhos de goma. Acho que já sei o que fazer. Faça um pequeno corte em um ursinho de goma. Empurre o comprimido bem para baixo para que fique oculto. Em seguida, coloque o ursinho de goma de volta na tigela. Eu trouxe mais umas balinhas. Obrigada, mãe! Isso é muito melhor do que remédio. Que delícia! Pode comer todas, querida. Bom dia, mãe! Bom dia, querida! Ah! Estou tanto sono! Hum! Doces! Adoro! Não! Você não vai comer doces no café da manhã. Entregue isso. Mas é meu! Isso não é brincadeira. Salte! Preparei um café da manhã bem saudável. Olha, frutas. Esse é nojento. Experimente. Não! Eca! Oh, chocolate! Esse não é chocolate! Você me enganou! Para mim já chega. Espere. Eu posso usar esse bloco de brinquedo. Sim, isso vai funcionar. Vou colocar as frutas em pratos pequenos. E o doce em outro. Quer jogar? Você come o alimento da cor que tirar no dado. Eu tirei cenoura. Tente! Que divertido! Aqui vai! Roxo! Crocante! Este! Eu gosto de banana. Oh, doce! Eu queria muito este. Podemos brincar assim sempre, mamãe? Eu amo sorvete! Ups! Caiu! É tão gostoso! Oh, acabou! Tô tão triste! Não é injusto! Eu preciso ir. O que é de errado? Por que toda essa bagunça? Oh, meu sorvete! Acabou! Foi isso? Está tudo bem, querida. Mamãe vai cuidar disso. Deve haver algo aqui. Isso vai ter que resolver. Eu espero que dê certo. Você quer uma banana? Você vai gostar. O quê? Isso não é sorvete. Que tal os biscoitos? Sorvete! Que tal mostarda? Você quer uma bebida? Eu quero sorvete! Sorvete! Eu deveria ter adivinhado. Isso nunca acaba. Espere. Eu posso fazer um sorvete. Vou colocar o iogurte em um copo. E colocar um palito cuidadosamente no copo. Uma fita adesiva vai impedir que ele caia. Agora eu coloco o copo no congelador. Depois de congelado, está pronto para servir. A mamãe fez um sorvete especial para você. Espero que você goste. Mas primeiro, vamos evitar a bagunça. Essa forminha de cupcake vai quebrar o galho. Uau! Obrigada, mamãe! Hum! É bom! Já está ficando com cara de festa. E pensar que fiz tudo sozinho. Ufa! Espero que a Madison goste. Não posso esquecer de embrulhar os presentes dela. E... Até parece coisa de profissional. Arrasei! Aqui está ela. Onde coloco isso? Aqui ela não vai ver, certo? Feliz aniversário! Você está um ano mais velha. E é hora de comemorar. Uau! Oh, não! O presente não pode ser. E o meu presente? Ah... Feche os olhos, tá? O que eu faço? Será que dá para recuperar alguma coisa? Já sei! Posso transformar isso em algo bom. Uso cola quente na base do quadrado. Coloco um papel por cima e faço a mesma coisa novamente. Acrescento um pedaço do lado. Assim! E mais alguns pedaços no meio. Prendo um palito com um pouco de cola. E esta peça vai aqui por cima. Agora coloco o bloco de pé e junto vários iguais a este. Alguns detalhes para personalizar. Eis que chega a vez dos doces. Escolhi todos os favoritos da Madison. Ela vai adorar. Sei que é o presente perfeito. Abra os olhos. Aqui está uma doce surpresa de aniversário. Tá de brincadeira? Quero os docinhos de goma primeiro. Legal! Vermelho é meu sabor favorito. É o melhor aniversário que já tive. Agora quero um pouco de chocolate. É enorme! Deixa eu te ajudar com esse outro. Diga quando for o bastante. Uau! É tudo meu! Docinhos para o meu amor. Ufa! Fazer chover é o que eu faço todo dia, gente! Oh, yeah! Tenho um montão de dinheiro, baby! Parece que precisamos de uma pequena limpeza. Vou te ajudar com isso, querida. Oh! Por favor, já chega. Eu insisto. Chega! Ninguém me diz o que fazer. Oh, meu Deus! Agora chega, Madison! Volte aqui, eu disse. Devagar! Estou velho demais para essas bobagens. Ufa! Ah, que perninha que você está tão velho. O que eu fiz para merecer isso? Oh! Espere! Já sei como parar essa bagunça. Preciso de um pedaço de papelão. Coloco dois palitos no centro do quadrado. Encaixo duas molas aqui. Coloco essa peça por cima. E mais essas peças ao redor. Esses olhos não são engraçados? Um pouco de cor também não é demais. Quer ver o que eu fiz? Ficou fofinho, não? Aprenda comigo. Está com fome, garotinho? Então coma! O quê? Também quero fazer. É inacreditável! Yuppie! Funcionou! Sim, é verdade. Veja quem está catando moedas. Muito mais divertido assim, né? Sim! Hum, parece que ele está com muita fome. Isso é tão divertido! Ah! Oh! Aqui vai! Certo, turma. Quem quer me ajudar aqui? Vamos ver... O quê? Eu sou o único aqui hoje. Quem mais além de mim? Ah, certo. Você. Claro. Tenho certeza de que você está pronto para o desafio. Vou dar o meu melhor, prof. Você nunca me decepciona. Ok. Oh! Isso é... Interessante. Mas não precisa se preocupar. Só precisa de alguns ajustes. Agora, por que não tenta outra vez? Tá bem, eu acho. Não sei o que há de tão difícil nisso. É pra traçar as letras assim, né? Vou tirar um A. Aqui é um 4. E depois mais um. Parece que acabei. Ups! Um pequeno erro aqui. Tcharam! Oh, meu Deus! Odeio fazer isso, mas... Oh! Acho que isso deve me ajudar. Pra você, prof. Bem... Vamos tentar mais uma vez. Ahm... Vamos ver. Oh! Acho que encontrei uma solução para o problema. Não preciso disso. Vai servir, sim. Vamos começar com um grande retângulo. Desenhe os números de um lado. Já voltei. Use isso. Oh! Não preciso. Desculpa, esqueci um detalhe. Primeiro salpico um pouco de brilho. Veja como ganhou destaque. E agora temos números bonitos, não? Uau! Gostei desse brilho. Então vamos tentar mais uma vez, certo? Você sabe o que fazer. Se liga na magia. Suave como manco. Você não concorda? Agora vamos tirar o stencil. E veja que beleza. Esses números são irados. Sabe o que isso significa? Nota máxima. É isso aí. Eu mereço. Cara, com certeza estou com muita fome. Oh, bem. Agora voltando ao trabalho. Acho que eu devia lavar a louça. Qual é? Não procrastine. Querida! Oh, você está aí? Tô! É a sua vez de lavar a louça. Não acho. Acabei de fazer as minhas tarefas, viu? Oh! É a sua vez, papai. Vou pensar um pouco. Na verdade, essa caixa de papelão vai salvar o meu dia. Tive uma ideia muito boa. Depois de reportar o papelão assim, use cola quente ao longo da borda aqui. Pra prender essas peças. Depois de fazer toda a volta, use um pregador aqui embaixo. Distribua essas marcações ao redor. E é assim que se faz, pessoal. O que acha de jogar pinball? Legal! Quem perder, lava a louça. Ah! Tô dentro! Por que você não começa, Madison? Já! Oh! Faça a curva. Quase lá. 20 pontos. Uhul! Ok! Vou tentar assim. Ah! Ah! Oh, não! Parece que a louça é toda sua, papai. Mais sorte da próxima vez. Oh! Como vai indo, pai? Tem espaço pra mais um? Obrigada! Pimba! O que eu estava pensando? Hora de tirar uma soneca. Aqui está ótimo. Todos prontos pro meu solo? Vou fazer seus ouvidos sangrarem. Madison! É tarde demais pra rock and roll. Olha o que eu aprendi. Por favor, preciso dormir um pouco. Ah, tá bem. Talvez se eu colocar baixinho... Vai ser uma longa noite. Uhul! Essa vai pra todos os meus fãs. Sim! Uhul! Ah! Já chega! Ah! É a caixa da guitarra da Madison? É a resposta pras minhas preces. A esperança é a última que morre. Conheça a minha guitarra de papelão. Está vendo isso? Agora está pela metade. Cole cada uma delas aqui e use um furador como este. Em seguida, passe algumas cordas por aqui. Entrem aí. Prenda as pontas com fita adesiva. Agora use um pouco de cola quente na parte de trás. E está pronta! Até parece de verdade, né? Cruze os dedos. Vamos trocar isso por isso. Foi mais fácil do que eu pensei que seria. Que alívio! Boa noite, minha pequena estrela do rock. Will! 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 Nossa! Esse filme! Mal posso esperar! Ah! Que tédio! Mãe! Tô entediada! Que chatice! Olha só esse cabelo! Acabei de ter uma ideia. Primeiro, tire a capinha do celular. Depois, segure a sobre o cabelo. Passe o cabelo para o lado de cá e volte com o celular para dentro da capinha. Ele ficará paradinho e pronto para ser usado. Uau! Meus vídeos preferidos! Pode assisti-los enquanto a mamãe assiste ao filme dela. Uh! Adoro parque! Parque é o melhor! Sim, hoje é o dia perfeito para visitar o parque. Ok, trouxe até um docinho, pois você tem se comportado bem. Eba! Pirulito! Meu preferido! Hum! Vou brincar! Ok, pode se divertir. Mas tome cuidado, hein? O que eu vou fazer? Credo! Uma abelha! Vai embora! Não! A abelha quer o meu pirulito! Não pode, abelha! Isso não é comida de abelha! É coisa de criança! É meu! A abelha está tentando me pegar! Socorro! Ah! Sai daqui, sua abelha malvaia! Eita! Eita! Ah! Vou te pegar, abelha! Você vai ver! Sai fora! Ah! Corri demais! Abelhas são velozes! Mas eu sou mais rápida! Ah! Meu dedo! Ei! Ah! Mãe! Ah, meu Deus! Tadinha da minha filhota! Mãe! Uma farpa entrou no meu dedo! Não se preocupe! Vamos tirar! Ah! Ah! Não! Não encoste! Está doendo! Minha nossa! Ok, esperei! Vou dar uma olhada na minha bolsa! Vamos ver! Esse plástico não resolve nada! E só tem essas moedas! O que eu vou fazer agora? Ei, espere! As moedas! Querida, fique quietinha! Pronto! Espera! A farpa já saiu? Para onde ela foi? Eu já tirei! Viu só? Eba! Obrigada, mãe! Você é a melhor! A abelha voltou! Sai pra lá! Ah! Hum! A meleca tem cheiro? Não! Acho que não! Filha, voltei de supermercado! Você sentiu saudade? Vou guardar as coisas que comprei! Nossa! O que será que ela trouxe? Alguma bala? Ou um chips? Creme de chocolate! Adoro! Eu quero! Vou lá pegar! O que mais temos aqui? Oh! Muito bem! Só faltam mais algumas coisas! Maçãs! Vou colocar isso aqui! Oh! Lizzie! Você me assustou! Oh! Quero um lanchinho! Tcharam! É isso que você está procurando? Eba! Meu favorito! Obrigada, mãe! Oh! Ela é tão fofinha! Adoro quando ela... Oh! Nham, nham, nham! Que delícia! Quero mais! Oh! Nada disso! Não vai dar certo! Hora de trocar a roupa dela! Fique quietinha, Lizzie! Preciso limpar o seu rosto! E trocar suas roupas! Pronto! Você está arrumadinha de novo! A gente pisca e quando vê está tudo bagunçado! Ainda bem que agia a tempo! Ah! Nham, nham! Mas o que é isso? O pote estava nas minhas mãos agora! Ah! Fique quietinha! Preciso limpar você de novo! Pronto! Não acredito que ela fez duas bagunças em tão pouco tempo! Esperei! Aposto que essa sacola pode ser a solução! Querida, me dê isso! Vou colocar essa sacola em você! Prontinho! Agora passe os braços pelos buracos laterais! E por que eu tenho que usar isso? Eba! Creme de chocolate! Yum, yum, yum! Minha nossa! Ela é mesmo bagunceira! Mas pelo menos é a sacola que vai sujar dessa vez! É hora de fatiar esses tomatinhos! Mãe, olha! Escolhi uma roupa nova! Você gostou? Minha nossa! Você ficou linda! Espera! Mãe! Me ajuda a tirar uma foto? Ok! Tudo pronto! Agora abra o sorrisão! Muito bom! Agora faça uma pose diferente! Oh, você ficou uma gracinha nessas fotos! Vem ver! Eba! Deixa eu ver! Ficaram lindas! Olha! Princesinha da mamãe! O quê? Por quê? Como? Meu rosto é assim? Lizzie! Preciso fazer alguma coisa pra ela parar de chorar! O milho! É claro! Será a solução! Lizzie! Vem cá! Vou colocar este milho aqui! Agora, Lizzie, fique aqui! E segura esta pose! Ok! Vou ligar o temporizador na câmera! Pronta? Lá vem a foto! Minha nossa! Uvas gigantes! Que abacaxi gigante divertido! Aqui, Lizzie! Veja só que fotos legais! Eba! São os melhores que já tirei! Obrigada, mamãe! Hora da minha selfie! Vamos ver! Oh! Meu rosto é assim mesmo? Não vou postar isso! Oh! Muito bem! Acho que estou pronta pra começar a trabalhar! Sim! Temos um problema pra resolver! Ok! Eu entendo! Acho que podemos resolver isso ainda hoje! Espera! O que está acontecendo? Meu computador travou! Ei! Vocês estão me vendo? Ah! Por que você está fazendo isso comigo hoje, maldito computador? E se eu segurar aqui? Vai funcionar? Essa reunião é super importante! E agora estou perdendo! A mamãe está ocupada! É minha chance de passar despercebida com esses lanches! Hã? O que foi isso? Oi, mãe! Estou só... Bem... Fazendo... Coisas? Não! Não quero que ela pegue meus lanches! Coisas... Hum... Coisas... Espera! Deixa eu ver isso! Hum... A antena está ali? E a latinha está na minha mão! Claro! Vai fazer meu computador voltar a funcionar! Ok! Preciso ver essa latinha! Mas ela tem que estar vazia! Agora só tenho que usar essa tesoura pra cortar a latinha! Hora de abri-la! Perfeito! Ficou exatamente como eu queria! Ok! Agora vou encaixar isso na antena do Wi-Fi! Olá! Estão me vendo e ouvindo agora? Haha! Minha nossa! O que você está vestindo? Pijamas? Hahaha! Ah não! Esqueci que não tinha vestido minha calça social! Desculpe por isso! Hahaha! Mamãe é engraçada! Vou dar uma lixadinha nessa unha! Uh! Sou um tornado! Tô girando e girando feito um pião! Vou sugar você! Sou a mais rápida do mundo! Oh Lizzie! Para! Para de correr! Agora vem aqui e sente-se! Olha! Aqui estão algumas canetinhas! Por que não faz um desenho? Finalmente um pouco de paz e calma pra me concentrar! Espere aí! O que é aquilo no rosto dela? Oh! Você só pode estar brincando! Mais uma bagunça! Acho que vou tirar isso de perto dela! Lizzie! O que você está fazendo? Mas preciso de amarelo pro desenho que estou fazendo! Não acredito que ela é capaz de fazer tanta bagunça! Ela tá me tirando do sério hoje! O que eu posso fazer? Oh! As balinhas! Tive uma ideia genial! Acho que vou usar essa forma de gelo junto com as balas! Ok! Vou começar colocando algumas balas dentro da forma! Da mesma cor, é claro! Agora vou acrescentar um pouco de água! A última! Oh! As cores já estão saindo das balas! As cores estão se misturando à água! Agora posso tirar as balas e congelar a água! Lizzie, meu bem! Trouxe algumas tintas especiais só pra você! Uh! São lindas! E gostosas também! Preciso terminar a pintura que estou fazendo! Minha nossa! Que imagem linda! Meu coração não aguenta! Muito obrigada, Lizzie! Você é uma linda artista! Minha nossa! Que filme bom! Não consigo parar de ver! E nem de comer essas balinhas! São boas demais! Hum! Oh! Uma rosa! A minha preferida! Ei! Que bala é essa? Hum! Delícia! Me dá! Quero mais! Hum! Adoro essa bala! Tchau, mãe! E lá se vai o meu lanche! Tenho que fazer alguma coisa! Ok! Preciso pegar mais um pacote na cozinha! Ela não está olhando! Então agora é minha chance de pegar minhas balas! Ah! Que coisa boa! Eba! Mais balas! Valeu, mãe! Só pode ser brincadeira! Ok! Ela não vai me encontrar aqui! Oi, mãe! Obrigada pelas balas! Oh! Eu só queria comer em paz! E pedir muito? Tenho que ser mais esperta! É isso! Ufa! Parece que a barra está limpa! Espere aí! Acho que tive uma ideia! Tem essa embalagem de lenços umedecidos! Sim! Vai dar certo! Primeiro preciso tirar os lenços daqui! E vou retirar esse plástico da abertura da embalagem! Agora ela está pronta para receber minhas balas! Veja só isso! Encheu a embalagem! E posso abrir e fechar quando quiser! As balas estão perfeitamente escondidas agora! Vou comer uma! Uh! Olha só para elas! Essa amarelinha parece ser gostosa! Docinha! Adoro essas balas! Espera! Que vibração é essa? Oh, não! Olha só para a água! Ela está vindo! Ah! Levei ela! Oi, mãe! Ei! Tô sentindo cheiro de bala! Você tá comendo balas, mãe? Que? Eu? Não tenho bala alguma! Só esses lenços umedecidos! Hum! Deixa eu ver! Acho que isso não é bala! Ok! Pode ficar! Oh! Talvez a bala esteja aqui! Ela se foi! Ufa! Finalmente paz e sossego! E claro! Balinhas deliciosas! Minha nossa! Você viu isso? Espere! O que aconteceu? Tem alguma coisa errada com a TV! Não tá funcionando! Vamos lá! Não tenho tempo pra isso! Isso é muito injusto! O que foi, querida? Veja! A TV Pifon! Na minha presença? Não! Deixe-me dar uma olhada! Isso é um problema! É... Já era, filha! Mas que mundo cruel! Preciso consertar isso! Já sei! Veja o que eu tenho! Ah! O que é isso? Vou te mostrar! Você queria assistir TV, certo? Bem, se eu girar essa alavanca... A tela se move! Veja como funciona! Uau! É super legal! Sem dúvida! Aqui está, querida! Nunca assisti a esse programa antes! É um dos meus preferidos! Ainda tenho um pouco de papelão! Com certeza posso usar isso! Dê uma olhada, Mindy! Você sempre quis ter um animal de estimação! Mas este é muito especial! Uh! Dinheiro! Tô rica! Então eu dou pro gato? Ele está com fome! Uau! É um cofre! Que incrível! Podemos juntar pra comprar uma TV nova! Fico feliz que você tenha gostado! Venha, pai! Vamos assistir ao programa! Pronta pra ouvir a história? Estou ficando com sono! Preciso dormir! Você disse alguma coisa? Ela é tão linda! Durma com os anjos, Mindy! Vou ajeitar o cobertor dela! Te vejo amanhã! É melhor apagar as luzes! Boa noite, querida! Hã? Papai? Que barulho é esse? É... É um monstro! Está tudo bem! Tô segura aqui! Oh, não! O que é isso? Meu ursinho de pelúcia! Como ele foi parar lá embaixo? Tem alguém lá embaixo? Vamos fingir que eu não vi isso! Você deixou isso cair! Aaaaaah! Mindy, vocês sabem? O papai está aqui! O que aconteceu? T... T... Tinha um monstro assustador! Um monstro? Debaixo da cama? Vou dar uma olhada! Hum... Não tem nada lá! Monstro nenhum entra aqui! Acho que você sonhou, filha! Eu vi, pai! Estava bem ali! Talvez tenha fugido! Está tudo bem! Foi muito assustador! Você está perfeitamente segura! Tente relaxar! Obrigada, pai! Não posso ficar aqui a noite toda! É hora de fazer a velha troca! Vou colocar isso aqui! Hã? O que é isso? Você está indo embora? Espere, papai! Não vá! Acho que vou ter que encontrar uma posição melhor! Uau! É um pouco apertado! Pronto! Feche os olhos! Obrigada por isso, pai! Papai? Ah! Fala sério! Estava convencido que daria certo! Ok! Vou ficar! Essa será uma longa noite! Deve haver algo que eu possa fazer! Hã? Quem é esse? A caixa de cereal? Oh! Valeu, monstro assustador! Isso vai resolver tudo! Mãos à obra! Primeiro vou revestir a caixa com papel cartão! Depois vou precisar de uma caneta! Vou desenhar uma estrela! Até agora tudo bem! Está na hora de desenhar a lua! Estou me sentindo tão artístico! A Mindy vai adorar! Agora é só cortar! Uau! Até que não demorou muito! Falta só mais uma coisa! Preciso colocar essas luzes dentro da caixa! Já pra dentro! Foi você quem fez isso? Vou colocar aqui! Ok! Hora de dormir! Mas um monstro! Uau! Olha só isso! É exatamente o que eu preciso! É tão bonito! É como dormir sob as estrelas! Você arrasou, pai! É! Acho que me superei! Mas tive uma ajudinha! Obrigado, amigo! Boa noite, Mindy! O monstro vai ficar longe agora! Prontinho! Que calorão! Parece que vou derreter! Espere um pouco! Esqueci do ventilador! Isso vai deixar tudo melhor! Só preciso me arrastar até lá! É isso aí, Matthew! Consegui! Agora vamos curtir esse ar fresquinho! Ah, sim! O quê? É ar quente! A coisa só fica pior! Desligue isso! O que vamos fazer agora? Acho que não tem muito o que fazer! Espere um pouco! Me dá isso! Ei! É meu! Corrigindo! Era seu! Que? Como? Que decepção! Você estragou meu gelo! Eu estava guardando ele! Mas, mas... Tanto faz! Uou! Veja isso! Isso está mesmo acontecendo! Onde você esteve durante toda a minha vida? É tudo o que eu preciso! Assim está melhor! Ah, Matthew? O que está acontecendo? Matthew? Você está aí? Ele enlouqueceu! O que está fazendo? Quer se juntar a mim? Ah, deixa pra lá! Opa! O que é aquilo? Hum, sorvete! Parece tão saboroso! Eu quero! O que? Nham, nham! Você é meu! Todo meu! Sai pra lá, Matthew! Que? Onde estou? É uma longa história! Ah, isso é muito bom! Espere um pouco! Já sei! Hã? Vamos lá! Temos trabalho a fazer! Primeiro precisamos de uma caixa de papelão grande! Farei um corte em uma das abas! Quero remover um retângulo! Esse parece ser o tamanho certo! Vou colar embaixo do buraco! E vou fazer o mesmo em cima! Agora vou cortar pedaços de fita! E vou pendurar na parte de cima do papelão! Em seguida, preciso fazer uma abertura na parte superior! Ela precisa ser bem grande! Bem assim! Vamos tirar isso! E colocar cubos de gelo dentro da caixa! É a sua vez, Mindy! Vou colocar o ventilador em cima da abertura! Acho que está pronto! Vamos ligar! Permita-me! O ventilador soprará sobre os cubos de gelo! E o ar frio sairá pelo retângulo! Ah, sim! Isso que é vida! É perfeito! Posso me acostumar com isso! Que ótima ideia! Estou pronta! Vamos! Aqui está! Dê o seu melhor! Pau! Bati, papai! Com certeza, garotinha! Agora vamos trabalhar nesse backhand! Uou! Desculpe, querido! Você jogou muito longe dessa vez! Ah, como assim? Prossiga! Alguém está me zoando? Uou! Tecnologia é algo incrível! Um piquenique de pai e filha? O que poderia ser melhor? Por que você não faz um desenho enquanto eu preparo o lanche? Posso experimentar uma fatinha de pepino! Hum! Crocante! Isso é divertido, papai! Esse é o melhor dia de todos! Ah, foi picada! Tome isso! Ah, tá coçando! Maldito mosquito! Oh-oh! Isso não parece bom! Tô saindo daqui! Hum! Este pepino está tão bom! Tô amando tudo aqui! Boa comida, clima ótimo e passar o dia com minha filha! Salve-se quem puder! Ufa! Eles se foram! Finalmente! Não! Não pode ser! Não! Eles foram atrás do papai! Agora é pessoal! Preciso fazer alguma coisa! Sou um cara de sorte! Ufa! Era um mosquito! E bem grande! Eu sou uma heroína! Um mosquito? Ah, tá! Obrigado! Espere um minuto! Já sei o que fazer! Podemos usar isso! Eu tinha esquecido! Isso resolverá tudo! É uma tenda de malha! Uau! Que legal! Vamos entrar! Uau! É tão espaçosa! E a melhor parte? Nenhum mosquito pode entrar! Né, né! Diga a eles, querida! Espere! Não entrei na tenda! Oh, oh! Ah! Betty! Ah! Finalmente estamos na nossa nova casa! Você está fazendo um ótimo trabalho, querida! Só precisamos nos livrar desses jornais! Acho que podemos começar a pintar! Nossa! Eu amo essa cor! Uh! Parece divertido! Também quero pintar! Posso ser uma artista talentosa, quem sabe? Vou pintar um sol! Uau! Está lindo, querida! Ok! Aqui quero pendurar um quadro! Preciso martelar um prego na parede! Sempre cuidando dos dedos! Boa ideia, papai! Então faça um buraco na parede! Isso parece fácil! Uh-oh! Pai? Tô com fome! Preciso comer algo! Não consigo trabalhar de estômago vazio! Ahem! Papai! Ouça minha barriga! Preciso de comida! Oh, ok! Sem problemas, querida! Sente-se aqui! Acho que merecemos uma pausa! Trabalhar assim abre o apetite! Hum! Parece gostoso! Ups! Vou tentar isso de novo! Dessa vez vai dar certo! Pai! Isso é muito difícil! Qual é o problema, Betty? Hum! Talvez encontre algo por aqui pra solucionar o seu problema! Espere um minuto! Oh, isso pode ser útil! Acho que pode dar certo! Vale a tentativa! Não sei bem como fiz isso! Mas não posso reclamar! O que você tá fazendo? Isso vai servir como uma bandeja! Uau! Que legal! Agora vou conseguir comer! Hum! Tá tão gostoso! Obrigada, pai! Só fazendo meu papel de pai! Espere! Esse som... Esse não é bom! Pegue seu prato! Preciso disso mais do que você! O quê? Ah! Você vai fazer cocô! Essa é a minha menina! Ai! Vem um bem grande! Ah! Me sinto melhor! Agora tenho que me limpar! Não quero que aconteça como da última vez! É, cara! Acho que deu! Ah! Oi, papai! Ela parece bem feliz! É, cara! Que cheiro é esse? Tá de sair lágrimas dos olhos! É muito ruim! Tô quase vomitando! Betty esqueceu de dar descarga novamente! Eu tenho que ensiná-la a fazer isso! Hum! Esse livro é muito bom! Não consigo parar de ler! Oi, papai! Eu tava no jardim com o meu povo! Isso é divertido! Espere! Isso é papel higiênico? É! Crianças de hoje! O que se pode fazer? Espere! Esse cheiro! Voltou! Como alguém tão pequeno pode fazer um cheiro tão ruim? Legal, né? Mas ainda preciso terminar o meu desenho! Hum! Esses adesivos me dão uma ideia! Preciso comprar algumas coisas! Hum! Vamos dar uma olhada! Isso é exatamente o que eu queria! Ah! Como você entrou aqui! Será que é isso que chamam de entrega expressa? Isso resolverá tudo! Vou colar o adesivo dentro do vasso sanitário! E então, cada vez que for dada a descarga... Tchã! Que mágico! Uau! Posso fazer? Fique à vontade! Ah! Força! Ufa! Agora vou dar a descarga! Uau! Consegui! O desenho apareceu! Yubi! Devia ter pensado nisso antes! Ah! De novo! Acho que vou andando! Vou te dar privacidade! Ah! Ar fresco! Ei, pessoal! Prestem atenção! Isso é importante! E vai cair na prova! Ele falou em prova! Não esqueçam de anotar isso! E avisem se eu estiver indo muito rápido! É complicado! Até eu tive dificuldade! Então, quem quer responder? O que vocês estão fazendo? Raposto que você não consegue fazer isso! Mas a matemática é tão empolgante! Betty, você pode responder! Eu? Isso é injusto! Venha! Você deveria saber isso! Não prometo nada! Não sei fazer nada sobre pressão! É fácil! Essa é a resposta! Confie em mim! Eu sou um gênio! Ótimo! Obrigada! O que eu faria sem os meus melhores amigos? Um coelho! O quê? Não é à toa que meus cabelos estão grisalhos! Você precisa estudar mais, mocinha! Mas eu fiz o melhor que pude! E depois ele disse que eu tinha errado! Foi tudo culpa do Jared! Ele me disse a resposta! E daí eu chorei! Passei tanta vergonha! Não se preocupe, querida! Matemática é difícil! Eu sempre odiei! Espere! Que conveniente! Tem um saco de feijão bem aqui! Até parece ser um sinal! Acho que já sei o que fazer! Primeiro, preciso de um saco ziplock vazio! Vou usar um marcador para desenhar aqui! Começo com um círculo! Numero ele e faço algumas pétalas de flores! Desenho mais algumas flores, todas numeradas! Em seguida, preciso de um pouco de gel de cabelo para colocar no saco! Agora é a vez do feijão! Pinto alguns de vermelho e espero que sequem! Agora uso um pouco de tinta preta em uma das extremidades! Quero que eles pareçam joaninhas! Depois de pintar vários outros grãos de feijão, posso colocá-los dentro do saco! O gel faz com que deslizem facilmente! Vou espalhar eles aleatoriamente! Isso vai te ajudar com os problemas de matemática! Uau! Isso é incrível! É disso que eu preciso, papai! Ok! Acho que estou pronta! Vamos tentar de novo! Já sei como fazer! Vou mover uma joaninha para flor número 1! E essa vai para a próxima flor! E ela precisa de uma amiga! A resposta é 2! A própria! Betty, você! Venha! Boa sorte! Não preciso de sorte! Só das minhas joaninhas! Uau! Estou impressionado! Continue assim! Ah, obrigada! Ufa! Uhul! Está na hora de preparar o jantar! Não posso esquecer do meu chapéu de chefe! O que devo fazer? Oh, o que é isso? Macarrão instantâneo! Hum, uau! Vai ser ótimo! Acrescento um pouco de tempero e óleo! Cozinhar é divertido! Agora é a vez da água! Ah, está bem boa! Aqui vai! Hum, parece bom! Acho que tenho que misturar! Estou preparando uma tempestade! Bye-bye! Ele vai ter uma surpresa! Qual o problema? Ouvi seus gritos! Eu fiz o jantar! Parece bom, não? Macarrão? Eu adoro! Mal posso esperar para experimentar! Aqui vai! Ai! Tem algo errado? Eu vou te mostrar algo! O macarrão tem que cozinhar! Você precisa usar água quente! É só despejar na tigela! E esperar! Uau! Eu não fazia ideia! Hum, agora sim! Vou curtir muito isso! O macarrão ficou no ponto! Ai! Está quente! Muito quente! Sopre! Vai ajudar! Obrigado, querida! Só um pouco mais! Ué! Papai! Isso foi assustador! Ainda está quente! Ufa! Ele está bem! Preciso esfriar o macarrão! Espere! Já sei! Posso usar a touca de banho! Apoio ela em uma mesa! E preciso de alguns cubos de gelo! Vou despejar os cubos na touca! Acho que já chega! E a tigela de macarrão vai aqui em cima! Perfeito! Isso vai fazer a comida esfriar! Uau! Isso é muito inteligente, Betty! Na verdade, é bem legal! Eu sou um degustador por natureza! Vamos provar! Hum! Delicioso! Você é uma ótima cozinheira! É melhor que a sua mãe! Espere! Isso não é um macarrão! Ah! Adiciona um sabor especial! Ups! Que legal! Você gostaria de ter cabelos encaracolados tão lindos quanto os meus? Uau! Segura isso! É ainda mais macio do que parece! Uh! Acha que alguém iria querer tocar no meu cabelo? Vamos lá! Enrole! Já está encaracolado? Odeio meu cabelo! Léo, querido! O que está acontecendo? São esses cabelos bobos! Oh! Eu sei exatamente o que temos que fazer, querido! Veja e aprenda! Coloca um pouco de cola no canudo! Depois enrola assim! Viu como a cola cai sólida e contínua? Depois de seca, é só deslizar! Você disse que queria caracol, certo? Isso é ótimo! Obrigado! Oh, meu lindo menino! Uh! Bolhas bolhas em toda parte! Fantástico! É como se eu estivesse no País das Maravilhas Submarinas! Mais! Uhul! O quarto todo vai ficar cheio delas! Uou! São muitas bolhas! Olhe pra tudo isso! Legal! Tenho que fazer mais! Esse quarto vai ficar borbulhantemente fantástico em pouco tempo! Sim! Não! Minhas bolhas! Acho que quebrei! Sabe o que isso significa? A diversão acabou pra mim! Nunca mais! Quem está chorando? Vocês estão bem, meninas? Não se preocupem comigo! Léo! Aqui! Por que você está tão chateado, querido? Minhas bolhas sumiram pra sempre! Pra sempre! Tenho certeza de que posso consertar isso! Quer dar um abraço no seu melhor amigo? Não! Ok! E que tal isso, então? Aqui! O que é? Oh! Não! Ah! Nada funciona! Preciso encontrar algo divertido por aqui! Oh! Minha caneta de cola! Cara! Você está aqui por uma boa razão! Vamos começar com uma forma de flor aqui! Só mais algumas voltas... Pronto! Está ficando ótimo! Agora vamos prender esse bastão de madeira! Oh! Que gracinha! Aqui, Léo! Oh! O que é isso? Acho que você vai precisar disso aqui também! Hã? O que é isso? Espere um minuto! É o que eu acho que é? É pra soprar? Veja essa bolha monstruosa! É fantástico, mãe! Uou! Meu novo brinquedo bolha! Ah! Eu deveria ter previsto isso! Vamos a uma segunda rodada! Será que é algo de bom aqui? Até agora, nada de especial! Hã? Quê? Uh! Não importa! Espere um segundo! Acho que acabei de encontrar ouro! Olha só essa beleza! Vamos levar essa belezinha pra um test drive! Estou indo! Uou! Ok! Como para essa coisa? Uou! Acho que tô pegando o jeito! Sim! Sou um profissional do skate! Ah! Espere! Isso foi... Como a roda saiu voando assim? Hã? Hã? Uh! Eu... O quê? Ei! E peguei! Ou talvez não! Espere! Obrigada, mãe! Aham! Tenho muito trabalho pra fazer! Posso usar essa roda como um modelo! Continuo rolando de novo e de novo! Cara, isso pode demorar um pouco! Talvez eu possa rolar um pouco mais rápido! Sim, agora estamos conversando! E para um toque extra divertido, vamos acrescentar uma pitada de verde! Afinal, é minha cor favorita! Sim, isso parece incrível! E depois de tudo preenchido, posso colocar num eixo vazio! Veja! Um encaixe perfeito! Uou! Será que acabei de inventar a roda? Bem, você sabe o que quero dizer! Só falta fazer uma coisa! E... Decolar! Sim! Adoro a velocidade! Ufa! O que aconteceu? Leo! Não! Ah! Eu te amo tanto! Ah, você quer sentar no seu sofá? Então vá até lá! Ótimo! Você teve um longo dia! Hora de uma boa escova dela! Seu cabelo não vai brilhar sozinho! Muito bem! Você está ótima! Vamos a algum lugar divertido? Vou pegar sua bolsa! Ups! Foi mal! Encontrei! Não! O que aconteceu com você? Você está bem? Sua camisa favorita rasgou! Quem faria uma coisa tão horrível? Tenho que encontrar algo para você vestir! Ei, você! Vem aqui! Você sabe o que fazer! É hora de consertar a camisa! Quem precisa de agulha e linha quando tem essa coisa, né? Oh, acho que exagerei! Olha só para isso! Mas, mas, eu queria tanto! Qual é o problema, querido? Acho que você precisa de uma ajudinha! Meu menino! Eu sei o que fazer! Posso pegar isso emprestado por um minuto? Eu cuido disso! Precisamos começar do zero! Vou fazer algumas roupas personalizadas sob medida para ela! E tudo se resume às linhas certas! E bem assim, nós temos um top! Agora vamos passar para a parte de baixo! Você pode adivinhar o que estou fazendo? Se respondeu uma saia, acertou! O desenho cruzado vai formar uma estrutura! E depois podemos acrescentar detalhes por cima! Tcharam! Agora vamos fazer algo a respeito dessa cabeça careca! Tenho certeza de que ela gostaria de ter uma cabeça cheia de cachos! Vocês são bonitos ou não? Parece que seu problema está resolvido! Aqui! Uau! Isso foi como mágica! Ela está incrível! Mas espere! Eu tenho mais uma coisa para fazer! Aqui está! Os carros têm que obedecer as regras de trânsito! Sim! Leve o tempo que precisar! O carro pode esperar! Bem pensado! Sim! Vamos continuar! Segurança primeiro, é claro! Hoje é o dia! Olhe todas essas decorações incríveis! Mamãe vai pirar! E ela vai adorar o meu presente! Gastei toda a minha mesada com isso! Só mais uma olhadinha não vai fazer mal! Não é fabuloso? Tão brilhante! Tão brilhante! Já posso imaginar! Ela vai adorar! Feliz aniversário, mãe! Obrigada! Esse cheirinho de pizza? Estou chegando! Ajudar! Sim! Eu sei! Obrigada! Sim! Isso mesmo! mesmo. Que estranho. O quê? Quem deixa uma tiara no sofá? Espere, essa caixa diz para mamãe? Isso era para mim. Oh, não. Tem que haver uma maneira de consertar isso. Um pouco de fita adesiva? Não, não está funcionando. Eu estou perdida. A menos que... Acho que minha caneta de cola poderia funcionar. Sim, isso é o que eu deveria fazer. É hora de pensar fora da caixa. Primeiro vamos colocar tudo no lugar. Depois usaremos um pouco de cola aqui em cima, só como um detalhe extra. E eu gosto muito desse rosa chiclete. Viu como está preenchendo todos os buraquinhos? Dessa maneira a parte colada vai ficar menos visível. Só mais um pouco e voilá! E apenas um pouco mais na joia. Por quê? Por que não? E não consigo resistir a um pouco de roxo. Bem, o que você achou? Sai o velho e chegou novo. Uau, adorei a cor! Ele está chegando! Foi por pouco! Acha com naturalidade! E hora do show! Feliz aniversário, mamãe! Comprei isso para você! Ah, não precisava, Léo! Abra! Tudo bem! Oh, veja que coisa mais linda! Sempre quis uma tiara! Ficou bem em mim, filho? Hmm, parece diferente do que eu me lembrava. Oh, querido! Sou uma mãe de tanta sorte! Aham! Aqui! Quer um pouco de ponche? Fui eu mesmo que fiz! Isso! Ganhei mais dinheiro! Então posso guardar no meu cofrinho! Mas posso esperar para comprar um cachorrinho novo! Cachorrinho! Cachorrinho! Os cachorros são os melhores! Eu deveria começar a pensar em um nome! Minha nossa! Quanta poeira nessa sala! Hã? Hã? Tchim! Minha dentadura! Não! Volte aqui! Ah, não! Está ficando cada vez pior! Por favor, pare de cair! Ah, não! Lá vai ele! Está na borda! Minha nossa! Ah, não! Quebrou mesmo! Vovó, o que aconteceu com o meu cofrinho? Não se preocupe! A vovó vai dar um jeito! Só preciso de um papelão! Pronto! Mas preciso de mais estes para formar algumas camadas! Aí, coloco um pouco de tinta! Pois quero que fique bonito também! Agora vou colocar essa peça redonda! Precisarei de um pouco de cola quente! O cachorro pode ficar em cima dela! Bom, garoto! Em seguida, vou colar um potinho bem aqui, com uma fenda na tampa! Agora é só alimentar o cãozinho! Minha nossa! Olha só a moeda! Está descendo até o pote! Isso! Consegui colocar as outras moedas lá dentro! É difícil demais chegar à porta assim! Consegui! Nosso Deus! Filha, o que aconteceu com você? Ah, bem! Eu estava jogando futebol! Você não vai acreditar no quão rápido eu estava correndo atrás daquela bola! Ok, mas e aí? Bem, eu estava disputando a bola com uma das zagueiras! Ela era dura na queda! Mas eu sabia o que estava fazendo! Aí tomei a bola dela! E estava rolando com ela pelo campo! E aí... Bem... Eu tropecei! E torci o tornozelo! E caí! Perdemos o jogo por causa disso! Tudo porque eu caí! Ah! Estou furiosa! Aham! Fiquei com pena dela! Ela adora jogar futebol! Hum? Isso! Tem uma solução! Ok! Vou pegar essa caixa de pizza e abri-la assim! Uh! Vou acabar com essa belezinha primeiro! Ok! Agora que a pizza já era, posso começar a passar fita adesiva nos cantos! Ótimo! E então papel verde no fundo! E vamos decorar! Quero que fique igualzinho a um campo de futebol! Agora os canudos! Vou dobrá-los, encaixar um no outro e depois colar aqui! Vamos decorar o estádio pra ele ficar divertido! Ok! Esse canudinho é pra você e este é pra mim! Agora sopre! Ah! Vou te pegar! Você terá que sofrer mais forte que isso pra me derrotar! Uh! Quase me pegou! Mas tem uma ótima defesa! Nem pensar! Não vou deixar você ganhar essa! Uh! Isso! Gol! Um beijinho! Ah! Muito bem! É hora da revanche então! Vamos nessa! Hum! Ninguém tá vendo! É minha chance de pegar um lanchinho! Ah! Por que esses pacotes são tão difíceis de abrir? Fala sério! Preciso comer! Ah não! O pacote rasgou! Lá se vão minha esperança e meus sonhos de comer uma coisa gostosa! Ei! Olha! Bala de graça! Vamos pegar! Parou! As balas são minhas! Saiu daqui! Ah! Sobrou uma pra mim! Não acredito! Só pode ser brincadeira! Que decepção! Nossa! Todo mundo roubou as balas dela! Talvez eu possa ajudar! Ah! O que você tá fazendo? Ei! Eu tenho uma solução para o problema das balas! Dá uma olhada nisso! É meu porquinho! Vamos lá! Aperta o focinho dele! Viu só? É um dispenser de balas! Vou mostrar como fiz! Comecei com alguns pedaços de papelão assim! Depois prendi mais três! Aí acrescentei essa peça de base! Essa parte requer mais papelão, é claro! Mas também alguns pinos! Precisamos deste formato! De mais um pino e dois elásticos de base! Agora essa parte está pronta para ser colocada dentro da caixa que estamos construindo! Ela deve caber facilmente! Vou puxar o elástico e encaixá-lo nesse pino aqui! Estou usando pinças para deixar essa tarefa mais fácil! Não esqueça de encaixar o elástico do outro lado também! Depois vou empurrar para trás e a bala vai passar! Ótimo! Agora vamos tampar tudo e acrescentar algumas peças triangulares apontadas para baixo! Queremos cobrir a frente também para ficar mais bonito! Estamos na reta final! Coloco esse pote quadrado para guardar as balas! E depois uma linda tampa! Para que as balas não se espalhem por aí! Olha! Ela até abre para você colocar mais balas! Uh! Veja que delícia! Super colorido! Feche a tampa e depois decore o dispenser! Uau! Para começar, essa bala é ótima! E em segundo lugar, o porquinho é super fofo! Muito bem! É melhor voltar para a minha mesa agora! Vroom! 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 Vou vencer essa corrida! Ninguém pode me deter agora! Tchau, Susan! Te vejo no nosso almoço na semana que vem! Nossa, que tarde divertida! É sempre bom sair com as amigas! A mamãe deixou as chaves do carro bem ali! Bem, acho que é melhor começar a preparar o jantar! E se eu... É só chegar um pouco mais perto! Ela não vai me ver atrás dessas flores! Hum, que barulho foi esse? Que coisa estranha! Hum, não tem ninguém ali! Hora de deixar as flores e usar essa sabambaia! Oink! Na pontinha dos pés sem fazer barulho! Cheguei! Peguei a chave! Uau! Uma chave de verdade! Haha, é hora de dirigir um carro de verdade! Uau! O melhor dia da minha vida! Oh, me solta! Eu nem tava dirigindo tão rápido assim! Senhora, essa chave é sua! Ah, não! Minha filhinha! Meu carro! Eu só preciso de uma coisa pra fazer a minha corrida de carros! Tenho este pedaço de papelão! Então vou cortar algumas peças! E agora é hora de colocar um pouco de cola aqui em cima, assim! E depois no fundo! Vou colar mais uma peça em cima! Legal! Agora vou fazer o mesmo que fiz antes! Vou colocar uma terceira peça em cima e pronto! Essa não tem furo no meio! Qual é o próximo passo? Mais cola, é claro! E depois vou colocar outra peça de papelão em cima também! É isso aí! Acho que essas camadas são suficientes! Agora é hora de pintar! Essa é a parte mais divertida! Eu amo a cor laranja! Ela é tão brilhante! Tão linda! Pronto! Vou encaixar uma capinha de celular aqui! Eu já tinha medido antes, então coube direitinho! Tenho mais peças de papelão e mais cola agora! E claro, vamos uni-las pra formar mais camadas! Essa próxima parte é um pouco complicada, pois quero que a peça fique colada em um ângulo assim! Depois só preciso esperar secar! Assim que secar, posso pintar! É hora de juntar tudo! Essa peça vai se encaixar aqui com essa bateria! Tcharam! Fiz meu próprio suporte de volante pra celular! Vrum vrum! Isso! Cheguei em primeiro lugar! Ninguém me pega! É o melhor jogo de todos! E o melhor volante também! Vrum! Opa! Olha como ela quica aquela bola de basquete! Ela é boa mesmo nisso! Veja! Ela vai enterrar a bola! Ah! Não pode ser! A bola rolou pra mim! Agora é minha chance! Posso me tornar uma estrela do basquete! Ah! O que ela pensa que tá fazendo com a minha bola? Isso! Olha esses movimentos! Mas o quê? Ah não! Lá vem ela! Vou marcar uma cesta! Lá vou eu! Isso! Nem passou perto! Enfim, a bola é minha! Então chega de palhaçada! Vá procurar outra coisa pra fazer! Quê? Por que ela é tão cruel? Ela pensa que manda no mundo só porque sabe jogar basquete! Ei! Olha só isso! Certeza que dá pra usar! Vou apenas cortar um pedaço! E agora é hora de usar a criatividade! Vou aplicar uma linha de cola quente no tubo assim! E depois vou apertar contra essa placa no chão! Aí vou prender essas duas tiras de papel fazendo um formato de V! A outra ponta do tubo vai se encaixar direto neste furo que fiz na caixa! Próximo passo, um aro! Vou usar essa sacola plástica como rede! Só preciso tirar o fundo para a bola passar! Minha bola está totalmente murcha! Mas ei! O papelão pode resolver isso também! Muito bem! Hora de praticar minhas habilidades para melhorar ainda mais! Isso! Minha primeira sexta em meu novo jogo! Está dando certo! Mais uma! Uhul! Só melhor! Au! Au! Brinquem direitinho, pessoal! Oh! Olha só pra ela! Oi, papai! Está se divertindo, querida? Espere um pouco! E aí, cara? Só há espaço pra um bigode glorioso aqui! Ah, é? Vamos lá, querida! Oh, não! Nada disso! A Eva vem comigo! Não! Ela não vai! Sim, ela vem sim! Ah! Como será que isso funciona? Hã? O que é isso? Uhul! Uma carteira! Hum! Seria uma pena se algo acontecesse com ela! Não tem ninguém por perto! E tirei a sorte grande! Vamos ver o que temos! O que é isso? Uhul! Uma carteira de motorista? Eu estava esperando por um cartão de crédito! Assim está bem melhor! Exatamente o que eu estava procurando! Uhul! Tive uma ideia! Farei uma bela obra de arte! Uau! Funcionou! Foi muito divertido! Mas preciso de mais! Tenho grandes planos! Esse dinheiro era chato! Oh! Não tenho mais papel! O que eu vou fazer agora? Espere! Já sei! A carteira de motorista! Era uma foto feia mesmo! Feito! Hahaha! Pronto! Minha obra-prima está completa! Ah! Ei, papai! Oi, Ava! O que é isso? Te amo, pai! Ai, que amor! Ah, Ava! O que você fez? Você usou esse dinheiro para esse coração aí? Ah, não! Ah, não! Por favor, que não seja o meu! Ufa! Está tudo bem! Tudo bem! Usei o dinheiro do Jeff! Ei, você viu minha carteira? Isso vai ser bom! O que você quer dizer com isso? Espere! Não! Isso não pode estar acontecendo! Meu dinheiro! Meu lindo dinheirinho! Não acredito nisso! Você fez isso? Essa é a minha garota! Usei ele em um projeto de arte! Oh, que fofinho! Mas... Meu dinheiro! Crianças, hein? Isso é ruim! Muito ruim! Veja só! Está arruinado! Estou quebrado! Oh! Deve ter doído! Acho que ele não é fã de arte! Estou orgulhoso de você, Ava! Mas precisamos consertar isso! O que aconteceu? Eu tive o pior pesadelo! Todo o meu dinheiro tinha desaparecido! Ah! Isso é estranho! Café? Fique tranquila, Ava! Minha carteira! Espero que isso funcione! Estou tão nervosa! Ufa! Está tudo aqui! E inteiro! Estava preocupada! Que loucura! Ok! Tenho que ir! Nos vemos depois! Tchau! Tenha um ótimo dia! Ufa! Foi por pouco! Nunca mais faça isso! O trânsito está muito ruim! Oh! O que é aquilo? Ei, amigo! Encoste! Oh! O que ele quer? É isso aí! Parei mesmo! Oh! Tem algum problema policial? Carteira de motorista, por favor! Ah, claro! Ela está bem aqui! Oh! O que é isso? Eu não estou entendendo! Isso é uma piada! Oh! Aham! É uma história engraçada, senhor policial! Já é de manhã? Estou tão cansada! Bom dia, papai! Tenho um cereal delicioso pra você! Eca! Não vou comer isso! Que nojo! Que tal o suco de tomate? É bom e saudável! Veja essa delícia saborosa! E sabe? Talvez eu tome um gole! Oh! Que bom! Você não está me convencendo! Né! Eu não quero! Experimente! Eu preciso! É tudo molenga! Me dê isso! Hum! Delicioso! Aí vem o avião! Sai pra lá! Ah! Ah não! Você não fez isso! Volte aqui! Nunca! Não tem escapatória! Isso é o que você pensa! Uau! Estou muito fora de forma! Espere um pouco! Preciso recuperar o fôlego! Eu nunca vou parar! Confie em mim! Pra onde ele foi? Papai? Ele deve estar por aqui! Estou com um mau pressentimento! Sente-se! Vou colocar essa camiseta sobre a cadeira! Isso não vai te deixar fugir! Isso é completamente desnecessário! Não vamos esquecer disso! Agora, onde estávamos? Ah sim! Hora do café da manhã! Abra o bocão! Isso é humilhante! Não podemos nos esquecer do suco de tomate! Oh! Tão refrescante! Vá em frente! Tome! Que nojo! Bom dia a todos! Mais um dia maravilhoso! Olá, Jeff! Ah! Café da manhã! A refeição mais importante do dia! É melhor eu verificar minhas mensagens! Hum! Interessante! Quer mais um pouco? Não! Absolutamente não! Hum! Espere um pouco! É muito nojento! O que está acontecendo lá? Hum! Acho que é hora da vingança! Vou fazer uma ligaçãozinha aqui! Espere! É meu telefone! Quem está me ligando a essa hora? Alô? Hum! Não é ninguém! Alô? Fale comigo! Diga algo! Ufa! Ainda bem que ele se foi! Hehe! Sempre funciona! Psst! Eva! Sim! O que foi? Veja o que eu tenho! Chocolate! Quero! Não tem problema! Vamos tirar você daí! Eu sabia que podia contar com você, Jeff! Liberdade! Aproveite! Agora ele vai ver só! Alô? Quem é? Fale! Isso foi muito estranho! Era como se alguém estivesse tentando me distrair! Uuuh! Te peguei! Jeff! O que você está fazendo aí? Você levou um susto, hein, pai? Espere! Você deu doce pra ela? Uh! Que vestido bonito! Iva! Eu tenho balões! Fantástico! Tô muito empolgada! É, né? Esse é o melhor dia de todos! O que estamos esperando? Vamos nessa! Escolha uma cor! Tem tantas opções! Vamos fazer uma corrida! Você vai se dar mal! Uh! Não tô conseguindo! Você viu isso? Oh! Não creio! Acho que aquele balão tava com defeito! Vou tentar de novo! Hum! Eu vou te ajudar! É hora de fazer a velha troca! Como tá ficando? Uau! Olha só! Uau! Tô impressionado! Uh! Olha pra esse balão! Ele é tão elástico! Uuuh! Não vou soprar isso! Não precisa! Eu tenho uma bomba! Isso economizará muito tempo! Veja só! Epa! Dê uma olhada nisso! É enorme! O que você acha? Muito legal, não? Enche esse aqui! Enche! Não tão rápido! Ainda não terminei! Tenho algo especial planejado! Uau! Você é um artista! Uma torcidinha aqui, uma dobradinha ali... E é um cachorro! Oh! Tive uma ideia! Au! Au! Pare com isso, papai! Eu sempre quis ser um bichinho! Uau! Uau! Pare! Eu vou fazer outra coisa! Prepare-se pra se surpreender! Dê uma olhada nisso! É uma espada de pirata! Exatamente o que eu sempre quis! Toma isso! Isso! Está pensando no mesmo que eu? Atacar! Isso é tudo que você tem? Eu tô te poupando! Sim, claro! Me dê o seu melhor! Ah! Olá! Hã? O que será? Não olhe pra mim! Eu vou conferir! Olá! Tem alguém aí? Tem um pacote aqui! Que estranho! Traz ele pra cá! Você andou usando meu cartão de crédito de novo? Não? Abra logo! O que? O que é isso? Vamos descobrir! Hum! Não tô entendendo bem! Espere! Já sei! Vou precisar dessa pinça! Bem pensado, querida! Continue! Eu vou primeiro! Temos que recolher os ossos! Mas não podemos deixar que o cão saiba! Sua vez! É muita pressão! Uau! Isso foi intenso! Ele parece mal! Não demonstre medo! Ufa! Consegui! Eu tô com muito medo! Peguei! É sua vez, filhona! Só restam dois! O cachorrinho não percebeu nada! Me deseje sorte! Ele me pegou! Sim! Eu ganhei! Que emoção! O quê? Bem na cara! Muito bem, Jeff! Melhor sorte da próxima, pai! Como se faz isso? Vai, papai! Você precisa ver isso! Me dê um segundinho! Espere! O que isso diz? Espere! Espere um pouco! Assim está melhor! Ah! Tudo bem! Eu adoro uma boa festa! Mas não tenho nada pra vestir! Não posso ir assim! Hum! Esse é um problema sério! Mas você está com sorte! Sou uma espécie de fashionista! Aqui está! Obrigada, pai! Começou! Como um encanador italiano! Opa! Vá com calma! Você precisará de doces! Uau! Você pensou em tudo! Tchau! Divirta-se! Uhul! Tantos balões! Ah! Tô me divertindo muito! Minha mãe diz que eu posso beber refri! É meu dia de sorte! Oi, pessoal! Cheguei pra festa! Ah! O que você está vestido? Jake! Você precisa ver isso! Não pode ser! Isso é muito engraçado! Ela está ridícula! Vejam só! Acho que vou acabar fazendo xixi na calça de tanto rir! Espere! O que tem de errado com a minha roupa? Vocês estão sendo maldosos! Parem de rir! Ah! Ah! Meu Deus! Isso foi hilário! Você viu o bigode? Pai! Pai! Foi horrível! O que aconteceu, Eva? Todos riram de mim! Foi muito chato! Ninguém faz minha filha chorar! Agora estou furioso! Vamos lá, perdedores! Vocês fizeram minha filhinha chorar! Me respondam! Uhul! Não fui eu! Eu gostei do seu bigode! Eu quero minha mamãe! Tenho algo pra mostrar pra vocês! É a minha dancinha feliz! Yeah! Tô muito confuso agora! É pra gente dançar junto? Lindos movimentos! Isso sim! É uma festa! Oh yeah! Tô me divertindo muito! Bora dançar! Não quero que acabe nunca! Aumente o volume! Isso é incrível! Festa! 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 Cuidado! Aí vem o Sr. Urso! Ele está procurando o mel dele! Ai, pare! Aí vem o monstro das cócegas! Cosquinha! Eu não aguento mais! Ding dong! Tem alguém na porta! É melhor eu atender! Espere aí, querida! Acho que a brincadeira acabou! Olá! Olá! Jeff! Você chegou cedo! Posso entrar? Oi! Prazer em vê-lo! Vamos, Ava! Hora de ir embora! Desculpe, Ava! Nos vemos logo! Eu não quero ir! Vou sentir sua falta, pai! Também sentirei sua falta! Eu me diverti muito! Olhe pra eles! Prometi a mim mesmo que não iria chorar! Tô começando a me sentir estranho! É melhor eu ir! Eu te amo! Pronto, Ava! Tchau, papai! Até mais! Espere! Ela esqueceu do Sr. Urso! Ava! Pare! É tarde demais! Vou cuidar de você! Tudo que eu quero é um abraço! Espere um pouco! O travesseiro da Ava! Isso me deu uma ideia! Sim, acho que vai funcionar! Colocarei o travesseiro bem aqui! Vou costurar a cabeça do ursinho no travesseiro! E farei o mesmo com os braços! As pernas podem ficar aqui! Uau! Tá bonito! É perfeito! Tenho que mostrar pra Ava! E eles viveram felizes para sempre! É, bem que eu queria! Tô com saudade do papai! Toque, toque! Oi, Ava! Posso entrar? Papai! Você tá aqui! Eu tenho algo pra você! Sei que você vai adorar! Meu ursinho! Obrigada, papai! Ok, é hora de dormir! Era exatamente o que eu queria! Boa noite, papai! Bons sonhos! Ah, adorei! Tá tudo bem! É só disfarçar e agir naturalmente! Que delícia de chocolate maravilhoso! Senti tanto a sua falta! Aquilo é chocolate? É melhor do que eu imaginava! Ah! É a Gina! Posso pegar um pedaço? Ah! O que eu faço? Vou dar no pé! Uh! Acho que estou segura aqui! Mamãe! Cadê você? Preciso me esconder! E rápido! Mas onde? Pense! Oh não! O tempo tá acabando! Você tá aqui? Não tem como escapar, mamãe! Espera! Oh! Aí está você! Que divertido! Ela não vai desistir! Preciso de um disfarce! Espero que este funcione! Não! Não! Me deixe em paz! Preciso proteger o chocolate! Hum! Achei ter ouvido alguma coisa! Ah! Não deve ser nada! Mãe! Mamãe! Ufa! Não se foi! Que alívio! Agora, onde eu estava? Valeu a pena esperar! É bom demais! Nada como unhas recém-pintadas! Adorei essa cor! Ficou ótima! Mamãe! Ei! Quer brincar? A mamãe tá ocupada, querida! Uh! Achei que você diria isso! Bem! Vou me divertir por conta própria! Vou pra uma missão em alto mar! Ellie! Cuidado! Toma isso! Tô sendo atacada! Ellie! Largue os brinquedos de pelúcia! O povo está fora de controle! Para com isso! Agora! Você vai estragar minhas unhas! Ufa! Estão ok! Ah não! Ele tá vindo atrás de mim! Socorro! Socorro! Sai de cima de mim! O que você tá fazendo agora? Que imaginação! Afaste-se! Eu sei karatê! Vou te transformar em calamares! Uou! É como se eu tivesse ido ao salão de beleza! Vou esperar que seguem! Não deve demorar muito! Te peguei agora! Uou! Uou! Uh-oh! Não! O que? O que você fez? Minhas lindas unhas! Por quê? Nocaute! Ufa! Essa foi por pouco! Uh! Algo pra beber! Bem o que eu preciso! Ah! Tá tudo bem, mãe? Talvez eu possa fazer alguma coisa! Sai daqui, povo! Espera! Já sei! Já sei o que fazer! Faço um furo na lateral do copo! Aí passo um palito de madeira por ele! E então recorto um círculo! Preciso que fique alinhado com o palito! Posso então removê-lo e enrolo papel no meio dele! Enrolo bem apertado e prendo com fita adesiva no lugar! Depois coloco estes pequenos adesivos para isso em toda a volta! Agora o palito pode voltar pro copo! Acho que tá pronto! Gostei do resultado! Ei, mamãe! Mãe! Dá uma olhada! Hã? O que é isso? Deixa eu ver de perto! Essa é a solução pra todos os seus problemas! Essa coisa? Mesmo? Dá uma olhada! Se eu girar a haste, os adesivos giram! É uma manicure artesanal! Isso é incrível! Experimenta, vai! É só colocar o dedo no buraco! Agora vou girar o palito! Assim está bom! Uau! Que estiloso! Pode fazer as outras! Eu sabia que você ia gostar! Estou impressionada! Olhe pras minhas unhas! Nunca estiveram tão glamourosas! Adorei! Obrigada, querida! Ah, mamãe! Assim eu fico com vergonha! Tá na minha hora! Tchauzinho! Ok! É minha vez! Estou me sentindo tão adulta! Uau! Que lindo! Firme! Sem movimentos bruscos! Você está indo bem, Gina! Logo, logo pegará o jeito! Continue praticando! Olha, mãe! Estou patinando! Sou graciosa como um cisne! Estou orgulhosa de você! Espera! Cuidado! Uau! Foi uma aterrissagem acidentada! Está tudo bem? Nunca estive melhor, mamãe! Você me deixou preocupada! Tudo bem! Eu sei o que estou fazendo! Ups! É sério! Só cuide por onde anda! Deixa comigo! Ah! Você machucou? É só um calombinho! Não aguento mais isso! Me dá um ataque de nervos! Ainda bem que tem esse plástico bolha! Posso sentir meu estresse amenizando! Espera um pouco! Essa é a resposta! Por que não pensei nisso antes? Mamãe, o que você está fazendo? Que sensação engraçada! Fica paradinha! Não vai demorar muito! Sabe? Isso até que é relaxante! Quase pronto! Ok! Feito! Agora você está segura! Só como uma bolha gigante! E eu estouro! Vamos lá! Uau! Que fantástico! Desculpe, querida! Não senti nada! Ai! Isso vai deixar um hematoma! Tenho que prestar atenção onde ando! Eu já estou, mamãe! Olha isso! É pra você! Gostei da sua ideia! Dá pra cá! Ok! Vou nessa! Isso é bem o que eu preciso! Obrigada, Gina! Isso é muito divertido! Digo lá para a dona galinha! Uh! Me dá! Ok! Toma! Tudo bem! Eu tenho isso! Ele se ilumina! Mas o que? Uau! Devolve! Bem! É meu! Mas claro! Pode ficar! Que legal! Em vez disso eu vou brincar com estes! Pop! 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 Não! Creio! O que estão vendo? Não! Eles são meus! Ah! Não mais! Como você é tão forte? Uau! Tô tão animada! Não importa! Eu tenho isso! Corrigindo! Você pegou! Solta! É meu! Você vai estragar! Ai! Ups! Foi mal! Ah! Ei! Pode ficar com estes! Ah! Ok! Sem problema! Pode pegar este então! É fofinho e mole! Que tal? Não! Ah! Que público difícil! Deve ter algo que você queira! Já sei! Minha boneca! É óbvio! Você nunca me decepciona! Uh! Ela é tão linda! Primeiro eu preciso de uma tigela grande! Colocarei meus brinquedos nela! É tudo que tenho! Agora eu preciso de água! Vou encher até em cima! Não se preocupe! Eu sei o que estou fazendo! Só mais um pouco! Ok! É o suficiente! Depois coloco a tigela no freezer! Ok boneca! É a sua vez! Faça a sua parte! A água congelou! Já posso retirar! Gina! Tenho uma surpresa pra você! Eu não quero! Ah! Quer sim! Espera até ver! Tcharam! O quê? É como... Um cubo de gelo gigante! Você precisa quebrar pra tirá-los dali! Minha boneca os prendeu ali dentro! Então eles precisam ser resgatados! Ah! Entendi! Eu sabia que podia contar contigo! Mas você precisa ser rápida! Tá ficando muito frio ali dentro! Esse é o meu momento de brilhar! Uh! Segurança em primeiro lugar! Afaste-se! Pois pode dar sujeira! Hum! O que devo usar? Aham! Um martelo! Bam! Bam! Gostei disso! Uh! Este parece bom! Eu vou te libertar! Parece frio aí dentro! E agora posso brincar com meus brinquedos! Valeu, boneca! Sempre posso contar contigo! Peguei um carrinho! Uau! Dá uma olhada! Que incrível! Muito bem, Gina! Não pare! O que mais tem aqui? Uau! Um dinossauro! Ele tá preso na era do gelo! Hum! Essa furadeira não tá funcionando! Preciso de outra coisa! Ah! Sim! O que é isso? Não creio! Eu sempre quis um unicórnio de estimação! Esse deve ser meu dia de sorte! Como estão as coisas por aí? Parece que você tá se divertindo! Meu desenho está quase pronto! Talvez seja meu melhor trabalho até agora! Só precisa de um pouco de cor! Não preciso disso! Ai! Gina? Ei, mamãe! Olha meu desenho! É um panda! Maravilhoso, querida! Você é muito talentosa! Quero pendurá-lo na parede! Uou! Ah! Madeira! Ai! Essa doeu! Mas foi muito engraçado! Fico feliz por te fazer rir! Em que eu escorreguei? Ah, ok! Eu entendi! Você precisa recolher tudo isso, Gina! Tem coisa espalhada por todo o chão! Você é muito bagunceira! Coloque tudo de volta na caixa! Espera um pouco! Acho que tive uma ideia! Estou usando essas! Eu só volto! Vou começar cortando a caixa! Quero remover a parte de baixo! Agora eu preciso da minha pistola de cola! Vou encher a caixa com cola! Assim deve ser suficiente! Depois coloco as canetinhas na caixa! Cuidando pra que as tampas fiquem voltadas pra baixo! Vou cobrir a caixa com fita adesiva, pra deixar mais colorida! Mas ainda tem mais trabalho pela frente! Vou colocar adesivo sobre a fita! Estes pandas são muito fofos! Mal posso esperar pra mostrar pra Gina! Que tal? Legal, né? Espera! São as minhas canetinhas? Vai! Desenha alguma coisa! Vou tirar! Hã? Hã? Valeu, mamãe! Que útil! E acabou a bagunça! Coloque a canetinha de volta na caixa! Você é uma mãe genial! Ok, preciso me concentrar! Uh, que desenho lindo! Você é tão criativa! Terminei! Dá uma olhada! É você e sou eu! Uh, eu pareço tão jovem! Você realmente mostrou minhas qualidades! Eu sei! Precisamos muito almoçar, querida! Faz tanto tempo! Mamãe! O cadastro do meu sapato! Tenho que amarrar! Que tal semana que vem? Rio! Rio! Parece bom! Esperem! Vamos, querida! Onde você tá me levando? Consegui! Amarrei sozinha! Mamãe! Por onde ela foi? Eu realmente preciso cortar o cabelo! Mãe! Tô entediado! Uou! Balas! Oh, tá vazio! Eu quero me divertir! Uau! Posso colocar minha língua pra fora também! Olha! Hum... Não é bem isso! O que é isso? Parece interessante! Uou! O que será que tem aqui dentro? Uau! Veja isso! Vou usar alguns! Vou pôr um aqui! Isso é bem incrível! São como tatuagens! Eu fiquei bem legal! Eu fiquei bem legal! Pra onde ele foi? Leão! A mamãe vem vindo! O que acha? O que você fez? Você não pode sair assim! Precisamos tirar os band-aids! Ai! Não! Isso dói! Volte aqui! Não temos tempo pra isso! Fica onde está! Eu estou muito velha pra isso! Leão! Vem aqui agora mesmo! Não! Você não pode me obrigar! Sente! E me dê o seu braço! Hum... Acho que sei como resolver isso! E vai ser sem dor! Vou mergulhar um cotonete na fazelina! Agora é só esfregar sobre o band-aid! Agora fica fácil de tirar! Pronto! Isso não foi ruim, foi? Hã? Onde foi parar? Agora os outros! Agora posso ver o seu lindo rosto! Ok! Vamos! Ela deixou um... Hehehehe! Shhh! É segredo! Você é tão linda, minha boneca! Aqui está o seu doce! Você... Você não precisará ao banheiro antes de sairmos, né? Não! Vamos! Tudo bem, tudo bem! Se segura! Uhul! Isso é tão divertido! Uhul! Ah! Junto à natureza! Não vá muito longe, querida! Uau! Esse é bonito! Eu quero! Peguei! Uhul! O cheiro é bom! Uhul! Preciso fazer xixi! Papai! Papai! Temos uma emergência! Oh! Eu sabia! Tudo bem! Vem comigo! Depressa! Deve haver um arbusto ou algo assim por aqui! Aham! Aqui é perfeito! Você pode apreciar a natureza enquanto faz xixi! Sim, chance! Certo! Deixa eu pensar! Já sei! Me diga! Cadê? Papai! Aqui está! Tá brincando, né? Não! Pense, cara! Isso é sério! Hum! Isso pode ser útil! Já sei! Aguente firme! Vou colocar esse balde no porta-malas! E essa tampa funcionará como um assento de privada! Seu trono à espera! Vem na hora! Vou colocar este cobertor para te dar um pouco de privacidade! Esse é mais um dia com o papai! Oh! Ei! Ei! Se apresse! Lá, lá, lá! Oh! Ei, vó! Nada como um dia de folga para lavar o carro! Ufa! Hoje está quente! Uh! Olá! Hora de encolher a barriga! Você deveria ter ido! Olhe para isso! Ninguém pode resistir ao movimento do meu cabelo! Olá, meninas! Isso deveria ser engraçado! Certo? Clássico! Elas estão rindo de mim! Não? Ah, não! Isso é típico! Bem, de volta ao trabalho! Tem que ficar bonito e limpo! É impecável! Isso que chamo de um bom trabalho! Estou muito feliz com o resultado! Estou pronta para a escola, papai! Salte, docinho! Sim! Vamos, papai! Vamos colocar uma música primeiro! Eu amo essa música! Lá, 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 lá! Não! O que você está fazendo? Ops! Desculpe! Acabei de limpar o carro! Mas eu ainda posso dançar um pouco! Uhul! O que eu acabei de dizer? Tudo bem! Apenas respire! Lembre das aulas de yoga! Espere! Tenho uma ideia! Essa camiseta é a solução! Vou colocá-la sobre o encosto do banco! E puxar até embaixo! Agora você pode dançar, querida! Obrigada, papai! Lá, 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 lá! Vamos arrasar! Tchau, tchau, tchau! Sai daqui! Eu preciso espalhar um pouco de repelente em você! É nojento! Pra onde você tá indo? Bem, eu tentei! Nenê, você não pode me pegar! Esse é um bom lugar pra comer meus doces! Que livro interessante! Hum, tão macio! Ah, não! Vou embora! Mãe! Jorra! Me deixe em paz! Hum? Será que era o Liam? Não, provavelmente não! Me ajude! Tomem isso! Ah! Agora eles estão loucos! Você tem que me ajudar, mamãe! Os mosquitos me pegaram! Eles são realmente maus! Não se preocupe, querido! Eu sei o que fazer! Só preciso de algumas gotas disso! Vou pingar nas suas pulseiras! Isso manterá longe os mosquitos! Eles não vão te incomodar mais! Agora me dá um beijo! Ah! Prefiro ficar com os mosquitos! Eu voltei! E dessa vez vocês vão ver! Haha! Tomem isso! É hora de dormir, querida! Aqui está seu ursinho! Obrigada, papai! Bons sonhos, Ava! Vejo você de manhã! Espere! Está tão escuro! Eu não gosto disso! Eu não gosto disso! Ah! Papai! Ótimo! Agora meu chakra está desalinhado! Estou indo, querida! O que foi? Você quer ver do que sou capaz? Eu dizer, tudo bem? Estava escuro! E daí a tempestade! Ei, tudo bem! Não se preocupe! Está tudo bem! Estou bem aqui! Que tal uma história? Pode fechar seus olhos! Era uma vez... Parece que dormiu! Não vá! Shhh! Ainda estou aqui! Saindo de mansinho! Papai! Assim é melhor! Vamos! Hum... Acho que tenho uma ideia! Essa luva de borracha vai ser útil! Entendeu? Vou colocar a luva neste copo! Dobro ao redor da borda! Encho outro copo com arroz! E encho a luva com arroz! Agora tiro a luva do copo! E fecho com um nó! Acho que isso vai funcionar! Vou colocar a luva no braço da Ava! Sim! Eu posso escapar daqui! Ai! Meu dedo no pé! Não chore! Olá, pai! Vamos dançar! Vamos! Vai ser divertido! Podemos ver quem é o melhor dançarino! Você está me desafiando? Vamos ver! Aposto que você não pode fazer isso! Sua vez! Seu velho tem algumas coreografias também! Oh oh oh! Admita! Você está impressionada! Opa! Esse é mais difícil do que eu me lembro! Quem você acha que é o melhor dançarino? Sou eu! Vote em mim! Ou você ficará de castigo! Não funciono bem de manhã! Queria voltar para a cama! Acho que é melhor escovar os dentes! Odeio isso! Mas vou lavar meu rosto! Sou um respingo! Ah! Refrescante! Tá bonitão, amigo! Sou eu! Oi, pai! O que está acontecendo? Você precisa escovar os dentes! Mas... Mas... Sou mesmo obrigado! Não se esqueça do creme dental! Ah... Acho que não vou usar! Sabia que você diria isso! Por isso trouxe um reforço! Diga oi pro Pikachu! Não acredito! Eu adoro esse bichinho! Eu sei! Dê uma olhada nisso! Me dê sua escova de dentes! Pode pegar! Isso vai te surpreender! A pasta de dentes sai da boca do Pikachu! Aqui está! Uou! Inacreditável! Obrigado, Pikachu! Estou fazendo isso por você! Esse é o meu garoto! Posso ficar com isso? Quê? Oh, ok! Vamos ser melhores amigos! Eu sei! Você me deixa tão orgulhoso! Oh, tenho que ir! Que sono maravilhoso! Sonhei com um monte de coisas boas! Espere! O Pikachu sumiu! Ele estava bem aqui! Volte! Sinto tanto a sua falta! Espere um pouco! Hã? Esse é o nosso segredinho! Não conte pra ninguém, ok? Não! Pare! Hum, delicioso! Nunca me senti tão feliz! Oh, oh! Como você pode? Oh, não é o que parece! Hihi! Todo cuidado é pouco! Não posso fazer nenhum barulho! Só mais um pouco! Comida saudável! É isso que eles pensam! Ninguém vai saber! Preciso ser rápida! Onde está? Oh, é isso que eu quero! Veja só! Que maravilha! Você é tudo o que eu sempre quis! O que estou esperando? Quero um pouco de chocolate! Estou me sentindo uma fora da lei! Mas todo esse esforço vale a pena! Ei, mamãe! Espere! O que é isso? Você está comendo chocolate! Oh, isso é ruim! O que isso significa? Nós só comemos alimentos saudáveis! Bem, na verdade eu não ia comer! Sou mais do tipo que gosta de maçã! Está vendo? Tem uma bem aqui! Assim é melhor! Hum, crocante! Estou orgulhosa, mãe! E já peguei meu cereal matinal! Boa, garota! Olhe pra gente! Comer coisas saudáveis faz tão bem! Sim, você tem razão! Mesmo que esse cereal tenha gosto de papelão! Lembre-se de comer tudo! Uf, odeio isso! Espere um pouco! Isso é o meu batom? Isso me deu uma ideia! Primeiro eu preciso remover o batom do tubo! Assim mesmo! Em seguida vou derreter o chocolate! Vou despejá-lo no tubo! Não quero derramar nada! Quero até a última gota! Depois é só esperar endurecer! Sou tão esperta! Vamos provar! Ei! O que é isso? Oh, é meu novo batom! Estou experimentando uma cor nova! Uau! Você vai ficar tão chique! Acho melhor eu comer isso! Quero ver essa tigela vazia! Ah, sim! Que gosto bom! Sinto cheiro de chocolate! Você está imaginando coisas, querida! Hoje é um dia especial! Com certeza! Ah, espere a festa começar! Parabéns pra mim! Você está crescendo muito rápido! Sente-se, querida! Uau! Olhe pra toda essa comida! Ah, cadê o refri? Ah, não! Esqueci! Eu volto já! Uf, ele se foi! É a minha chance! Uh, marshmallows! São como nuvens pequenas e gostosas! Hum! Hum! Tão gostoso! Peguei o refri, querida! Oh-oh! Alerta! Vamos começar a festa! Uhul! Aqui está! Uhul! Não, não pode ser! Sinto muito, pai! Como você pode? Eu queria que tudo fosse perfeito! Chega de doces! Para trás, Madison! Você é malvado! Onde posso colocar isso? Espere um pouco! Acho que já sei! Por que não pensei nisso antes? O que ele está fazendo? Fiquei confusa! Vou precisar de um balão! E de uma grande quantidade de papel de seda! Vou deixá-lo de molho na água! Em seguida, é só colocar sobre o balão! Vou formar camadas! Quando secar, posso pintar! E a cor escolhida é esse tom de rosa! Vou derramar a tinta aqui em cima! Uau! Que cor linda! Vou espalhar! Agora basta esperar secar! Vou dar alguns retoques finais! Ficou lindo! Dê uma olhada! Mas está faltando uma coisa! Um monte de doces! Felizmente, tem alguns aqui! Hum! Parece delicioso! Mas eles precisam ir para dentro do porco! Por que ele está demorando tanto? Taki-taki! Devem ser os convidados da festa! Eu estou muito nervosa! Uau! Adoro essa música! Ótima festa, Madison! Uau! Um porco flutuante! Posso tocar? Minha nossa! Feliz aniversário! Você vai precisar disso! Quer dizer que posso bater nele? É o melhor aniversário de todos! Sabe isso! Está chovendo doces! Incrível! Uau! Adorei! Oh! Sabia que você adoraria! Uau! Dê uma olhada! Vem cá, querida! Dá um abraço no seu velho! Você arrasou, pai! Pá, pá, pá! Espero que esteja com fome! Me dá! Me dá! O que está esperando? Hum! Cogumelos! Isso é alguma pegadinha? Não saia daí! Ele não está falando sério, tá? Veja o que eu tenho! Tão gostoso! Não tem graça, pai! Oh! Maravilhoso! Aqui está, querida! Você está me trolando, né? Não vou comer isso! Experimente! Parece viscoso! E tem um cheiro estranho! Eca! O quê? Que falta de educação! Oh! Me dá isso! É gostoso! Veja! Quanto sabor! Você é maluco! São incríveis! Quero mais! Uau! Adoro isso! Uuuh! Ei! Aqui! Cadê a minha comida? Certo! Olhe pra isso! É o seu pop-it! Está tentando me distrair? Não vai rolar! Espere! Tenho uma ideia! Vou precisar de uma tigela! E de algumas gotas de chocolate! Vou derreter o chocolate! E então, despejar tudo no pop-it! Quero preencher as covinhas! Assim! Parece tão bom! Quase pronto! Agora preciso de um palito de pretzel! Vou partir pequenos pedaços e colocar no chocolate! Vou fazer isso com cada covinha! Agora vou esperar o chocolate endurecer! Parece um mini cogumelo! Vou colocar todos em um prato! Não vejo a hora de mostrar isso pra Madison! Ei! Veja só, filha! Acho que você vai gostar desses cogumelos! Vá em frente e coma um! Uau! Eles... Parecem diferentes! Hum... Preciso investigar! Espere um pouco! Isso é outro truque! Isso é chocolate? É chocolate! Uau! Que gostoso! Guarde um pra mim! Delícia! Qual é o seu melhor macete de comida? Conte pra gente nos comentários abaixo! Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos! E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos legais como este! E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos legais como este no canal! E não se esqueça de se inscrever no canal! E não se esqueça de se inscrever no canal! E não se esqueça de se inscrever no canal! E não se esqueça de se inscrever no canal! Tchau, tchau.